Expo Med 2023, de 11 a 15 de outubro, exposição tecnológica, empresarial e do agronegócio de Medianeira. Todos os setores da economia regional reunidos em um único evento. Shows, Luan Pereira, Barreto e Campo Grande, Cleiton e Romai, Matheus e Cauã, César Menotti e Fabiano, Fábio Marran, Icaruí Gilmar. Expo Med 2023, conectando pessoas, negócios e oportunidades. Expo Med 2023, conectando pessoas, negócios e oportunidades.